A expropriação para inesperadamente no último momento. Efesun fica a saber por Cetil que a pessoa influente nos bastidores é Eysim. Ele age para partilhar os seus trunfos com Rúlia. A excitação de Nurã e Elias terminou e começou outra. Escreveu uma carta a Elias Bahar confessando tudo. Para todos eles, Amol é uma bomba cujo pino foi puxado. Enquanto Fulia anseia por um filho, Mehmet em Mir lida com os problemas criados pela filha. Bahar e Ates reuniram-se apesar de todos os obstáculos. Efesun está determinada, tem de evitar que Bahar vá à empresa ver Ates. Não importa o que aconteça, este amor deve ser evitado. Bahar vê finalmente a verdadeira face de Efesun e jura afastar completamente a sua irmã da sua vida. Ao ver Bahar e Ates a aproximarem-se novamente, Efesun enlouquece ao ver que os seus planos não resultam. Por outro lado, Nurã procura novos planos para descartar o corpo no jardim. Bahar, que é expulso de casa por Efesun, vai para a favela e estraga todos os planos de Nurã. O amor entre Bahar e Ates, que se reencontraram, é agora suficientemente forte para resistir a tudo. Bahar não duvida do que Efesun disse. Tudo é óbvio. Ates está a traí-la com o irmão. A página Fire for Spring está encerrada. Ates não ouve nada do que ele diz. Ates sofre um acidente antes de poder falar com Bahar. Entra em coma. Nurã respira fundo. Mas isso não vai durar muito tempo. A condição de Atis está a melhorar e ela vai sair do coma. Nurã não tem planos nesse sentido. A verdade será revelada muito em breve. O fogo é despedaçado. Desistiu da esperança no amor. Ele agora concentrar-se-á na sua vingança. Embora Efesun procure formas de escapar ao teste de ADN, não consegue escapar a Ates. Ele dá necessariamente um exemplo. Ele mudou irrevogavelmente o seu destino com as suas próprias mãos. Outra pessoa da mansão fica a saber da chantagem de Bezá. O segredo começou a espalhar-se. Rulli enlouquece ao descobrir que Efesun fez um teste de ADN mesmo tendo pago por isso. Monta uma armadilha para Efesun ficar ciente dos seus movimentos furtivos. A armadilha que Rulli armou a Efesun também afetará Bahar e Ates e mudará o caminho do seu amor. Enquanto Ates procura vingança, não se apercebe do quanto magoou Bahar. Não vê nada além do assassino da sua mãe e do seu pai. Efesun descobre que Ates tem algo a ver com um homem tatuado. Diz que está a ser seguido em todas as oportunidades e chama Ates até ele. Efesun conseguiu finalmente o que queria e ficou entre os dois amantes como um gato preto. Quando Ates está prestes a ser despedida, conta às pessoas nas instalações. Está determinado a descobrir o que aconteceu e a expor as suas mentiras. A notícia de que o município vai expropriar as favelas atinge a casa de banho como uma bomba. Nurã e Elias estão agora encurralados. Quando Bahar diz às damas de honor que não têm intenções de casar com a ALP, o caos instala-se. Enquanto Efesun pensa em como sobreviver ao teste de ADN, Bahar volta a levantar-se. Diz a ALP para fazer tudo o que puder para que Bahar concorde com o casamento. Os esforços da ALP criam ventos frios entre Ates e Bahar. A única preocupação de Rulia é evitar que Efesun se torne o herdeiro legal. Ele está pronto para pagar o preço por isso. Tenta persuadir Efesun a não fornecer ADN e consegue-o por enquanto. Enquanto Nurã e Efesun lutam para continuar o jogo que jogam, um dos moradores da mansão descobre o seu segredo. Agora o trabalho deles é ainda mais difícil. As intrigas que Nurã e Efesun estão a tramar estão prestes a ser desvendadas. Ates coloca-se entre Meimet e Mir e Osmem e é baleado. Osmem aproveita o caos e foge. Todos, especialmente Bahar, temem que Ates não seja salvo. Com o corpo encontrado, a polícia aumenta a pressão sobre Nurã e Elias. Marido e mulher atraem suspeitas com as suas declarações contraditórias. Mesmo quando Ates luta com a sua vida, Efesun não desiste da sua luta com Bahar. Ele traça um plano rígido que tirará Bahar completamente do seu controle. Ninguém será capaz de lhe tirar a vida. Enquanto Efesun trama, Meimet e Mir toma medidas para adotar a sua filha. Esta situação é um pronúncio de acontecimentos que invalidarão todas as mentiras de Efesun. A mansão Atã envolve-se quando Meimet e Mir é chamado à polícia. Embora Elias esteja devastado com as injustiças que causaram, a única preocupação de Nurã é que a polícia não se envolva com eles. Mas o círculo está gradualmente a estreitar-se. Entretanto, os sentimentos que surgiram entre Bahar e Ates correm o risco de serem estragados desde o início devido aos jogos furtivos de Efesun. As flores que chegam a Bahar desencadeiam a primeira luta de ciúmes entre dois jovens. Efesun está feliz porque os seus planos resultaram. Ao ver Ates e Efesun abraçados, Bahar começa a agir friamente com Ates. Mesmo não sendo culpado de nada, é difícil para Ates explicar a situação. Osmã tem a certeza de que o seu tio Yusuf foi morto. Elias quer render-se com remorso. Está na hora de dar a Bahar a vida que ela merece. Nurã, por outro lado, está pronta para fazer qualquer coisa para calar a boca do marido. Mesmo que a princípio não se importe, Efesun começa a ficar irritado com o facto de Bahar trabalhar na empresa. O facto de Ates e Bahar estarem juntos a cada minuto deixa-o com ciúmes. Ele deve definitivamente colocar alguém entre os dois. Enquanto Ates planeia vingança, Efesun não fica parado. Não perderá nem a sua vida, nem Ates para Bahar. O fantasma do avô de Bahar, Yusuf, segue a família passo a passo. Osmã, que segue o rastro do seu tio desaparecido, encontra Elias e Nurã no anexo para onde acabaram de se mudar. Nurã, com medo, luta para evitar ser exposta. A única preocupação de Efesun é não perder a sua vida para ninguém. Até para a mãe, no entanto, não será fácil para ela habituar-se à sua nova vida. À medida que Ates vai conhecendo Bahar, sente-se atraído pela jovem e fica confuso. O jovem ficará dividido entre o amor que irrompe no seu coração pela primeira vez e a vingança que nutre há anos. Os resultados dos testes de ADN de Efesun caem como uma bomba no meio da favela. O resultado mudará irreversivelmente a vida de todos, especialmente de Bahar. Nurã arruma os seus pertences com o sonho de finalmente se ver livre do bairro pobre e ir para a mansão, mas os acontecimentos não acontecem como ela queria. As suas ambições vão colocar Nurã frente a frente com a sua própria filha, Efesun. Enquanto isso, todos na mansão estão nervosos. E por outro lado, Ates decide usar a sua filha para destruir Meimet em Mir. O plano de vingança de Ates afetará Efesun e Bahar. No entanto, Efesun rejeita-o, dizendo que ele é um estranho para ela. Nurã enlouquece de raiva porque a filha perdeu essa oportunidade. No entanto, o plano de Efesun é vender-se lentamente. A notícia de que Efesun é filha de um homem rico atinge o bairro como uma bomba. A LP ignora imediatamente Bahar e volta toda a sua atenção para Efesun. No entanto, existe um obstáculo semelhante a uma montanha face à transição de Efesun para uma vida rica. O teste de ADN que Fulia quer. E Bahar, sem saber que a sua vida lhe foi tirada, começa a sentir sentimentos no seu coração por Ates. Ates não consegue deixar de gostar de Bahar, apesar dos seus segredos. A mansão Atana envolve-se quando Meimet em Mir é chamado à polícia. Embora Elias esteja devastado com as injustiças que causaram, a única preocupação de Nurã é que a polícia não se envolva com eles. Mas o círculo está gradualmente a estreitar-se. Entretanto, os sentimentos que surgiram entre Bahar e Ates correm o risco de serem estragados desde o início devido aos jogos furtivos de Efesun. As flores que chegam a Bahar desencadeiam a primeira luta de ciúmes entre dois jovens. Efesun está feliz porque os seus planos resultaram. Ao ver a Ates e Efesun abraçados, Bahar comenta...